Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E a Shakira acabou de liberar um single novo chamado Don't Wait Up Então é o single que a gente vai escutar agora e conhecer aí o grande retorno de Shakira Eu já deixo claro que eu tô bem por fora desses lançamentos da Shakira Então eu nem sei se a música vai ser realmente em inglês, embora o título seja em inglês Pra mim já vai ser uma completa surpresa, tá? De qualquer jeito Uau! Uau! Uau, uau, é em inglês? Uau, 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 u Eu não esperava por isso. Estou completamente surpreso. A música tem uma vibe, tá? E é uma vibe... É uma mistura de vibes, né? Agora vem um... Uma ponte bem elétrica. E o refrão, assim, ela tá super animada. É como se fosse uma escadinha. O verso aqui, a ponte aqui e o refrão... BOOM! Estou achando isso com cara de hit global. Global. Piano, olha... BOOM! BOOM! Os vocais bem pulidos da Shakira. Tá bem distante da música latina. Eu achei que fosse música latina. Eu não ficaria nada surpreso se essa música fosse em parceria com algum DJ, tá? Mas é solo. Pop perfection. Abriu as portas pra Shakira. Olha... Deu pra notar, né, gente? Que a vibe da música é surpreendente. Tá? Quem tá por fora das atualizações de Shakira, como era no meu caso. É uma atualização, assim, ó... BOOM! Chocante. E te fala assim... Nossa, a Shakira está atualizada. A Shakira está com sede. Entendeu? É essa vibe que essa música passa. É uma música muito gostosa, bem verão. Bem tropical. Com um toque ali de eletrônico. E eu amei. Amei, 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 amei. Principalmente porque parece que ela tá mostrando nesse single um lado mais... Como se diz... Global da Shakira. Não é uma coisa mais... Não é uma coisa regional. Ou com uma referência muito clara à música latina. É global, tá? Então eu amei, amei, amei. Acho que é bom explorar esse lado também. Até porque ela é a maior... Desculpa, J-Lo. Maior cantora latina aí da geração dela. Então, tá tudo certo. Eu achei surpreendente. Achei incrível. Ok? Estou ansiosíssimo para o clipe. Então, vou conferir assim que ele sair. E se você gostou dessa reação, já se inscreva no canal pra você não perder. E bora conversar aí nos comentários. Deixe sua opinião. Me conte o que você achou sobre esse single. Tá? Se você gostou ou não. Suas impressões. Que vai ser um prazer saber da sua opinião. Ok? Então, por hora é só. Obrigado e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.